Música CEMEIs, escolas e unidades de saúde de Goiânia podem ficar obrigadas a fazer a coleta e análise da água dos reservatórios. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e é do vereador Zander. Vereador, por que é tão importante periodicamente fazer essa análise? Uma questão de saúde pública, uma questão de também fazer análise para ver se não há ali nenhum foco de nenhuma larva dos mosquitos transmissores de chikungunya, dengue e zika vírus. Mas o mais importante é a conscientização. A gente vê uma dificuldade da população em fazer até mesmo a limpeza das caixas d'água das suas casas. E visitas que nós fizemos aí, eu e minha equipe, junto às escolas ICMEIs, são situações alarmantes em que as crianças, enquanto ficam lá nas escolas e longe das suas casas, estão consumindo uma água de péssima qualidade. E essa água muitas vezes pode ser aí um canal de transmissão de inúmeras doenças, né? Exatamente. Para a criança, principalmente, a criança chega saudável dentro de uma unidade dessa, tanto de saúde quanto a unidade educacional, e sai de lá direto para a superlotação dos postos de saúde que nós temos aí dos CAIS, dos CIAMPS, porque a água causa mesmo, na maioria das vezes, o que nós vimos são águas insalubres para consumo humano.